Deputados estaduais participam das eleições municipais deste ano com foco em 2026, é isso mesmo. Vamos saber mais detalhes na reportagem. Como candidatos ou na condição de apoiadores, os deputados devem participar ativamente das eleições nos municípios. O presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, está como pré-candidato a deputado federal. O fortalecimento das bases para a eleição de 2026 passa pelo pleito de outubro deste ano. Não só a minha, mas de qualquer parlamentar, seja ele que vai concorrer a um cargo estadual ou federal, passa pelo resultado da eleição de 24. Então não é à toa que nós tivemos a preocupação aqui de implantar o sistema híbrido, porque muitos deputados e deputadas vão estar nas suas bases, assim como os parlamentares federais estão. Então nós não podemos perder a capacidade de entregar leis, entregar resultado à população por conta da votação, da votação no interior. Então a eleição municipal não pode atrapalhar o andamento da casa. Por isso que nós estamos e tivemos o foco de entregar esse sistema antes do período eleitoral. O presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, deve concorrer à vaga na Câmara Federal, filiado a um partido da base governista estadual, que precisa ser fortalecida de já, a partir do pleito municipal deste ano. Nós acreditamos pela aprovação do presidente Lula, pela aprovação do governador Rafael, que vai ter um crescimento significativo. Então nós temos andado pelo interior e percebido que o nosso time, o time da base governista, está forte, principalmente nos principais municípios. Comando Geral, FM O Dia Pois bem, realmente muita movimentação para as eleições deste ano, momento de consolidação de bases também para a eleição de 2026. Pois bem, realmente muita movimentação para as eleições deste ano.